O curso de Global Consulting, quando foi desenhado, pretendeu incluir duas grandes áreas. Uma primeira de hard skills e outra de soft skills. Para quê? Para que os nossos futuros consultores consigam acompanhar as tendências todas que existem no mercado e que as competências hard, competências mais técnicas, sejam dadas de forma abrangente e que englobem de uma forma transversal todas as áreas das empresas, assim como a área de gestão de recursos humanos, a área de informática, a área de segurança no trabalho, gestão ambiental e gestão de projetos também. A nível de soft skills, hoje em dia o que se nota no mercado é que existe um gap em relação ao que as empresas têm e ao que as empresas devem ter. E para isso nós apostamos muito na área de critical thinking, na área de design thinking e de comunicação. Este curso, quando foi desenhado, pretendeu que os nossos futuros alunos tivessem todas essas competências num só curso e que pudessem conhecer uma empresa como um todo. O curso está desenhado com o apoio do nosso parceiro de educação, que é o Management Consulting Institute. No final, os alunos poderão candidatar-se a uma certificação internacional e daí obterem um paper ou uma certificação que os ajude a procurar emprego, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Caso pretenda ingressar no ramo da consultoria ou aprofundar os seus conhecimentos como consultor, o curso Executive Master em Global Consulting é um curso inovador e com foco centralizado no cliente.